No princípio, era a semiótica. Sim, eu não vou me deter nisso, porque é bem provável que vocês já estudaram isso, então é só de passagem. Mas, sim, a constituição acadêmica e científica das histórias em quadrinhos no Brasil, ela se deu não exclusivamente, mas muito fortemente pelo influxo da ciência semiótica. Desde a sua herança graimasiana, que é o caso, principalmente, do Cainan, partesiana, como eu já mencionei na aula de hoje aqui. Então, assim, é preciso entender a linguagem dos quadrinhos constituída por um conjunto estruturante de signos. embora, embora existam diferentes modalidades sígnicas, essas modalidades, elas cumprem um papel fundamental, pelo menos na herança de base fortemente estruturalista. que foi onde o professor Cainan, lá nos anos 70, bebeu. Porque esse livro, salvo o melhor juízo, ele foi originalmente, nos anos 70, a tese de doutoramento, perdão, a dissertação de mestrado dele. Dissertação de mestrado dele. Mas esses signos, eles têm um elemento fundamental. Eles são estruturantes. Então, a linguagem se expressa a partir do momento que eu decodifico os sentidos sígnicos que estão presentes ou que conformam uma história em quadrinhos. nesse sentido. Essa perspectiva, ela permanece até hoje. É uma das principais aproximações aos estudos dos quadrinhos. Claro que agora, mediada, não é? Nos anos 70 para cá, por novas referencialidades teóricas. E até mesmo a volta, a redescoberta de grandes referenciais do campo da filosofia, que eu já citei aqui, e Pirce. Então, vocês vão ter várias contribuições nesse sentido do estudo das histórias em quadrinhos. Que, junto com o avanço das ciências sociais no Brasil, principalmente, mas não exclusivamente, os quadrinhos se tornaram muito propriedade dos estudos dessas áreas do saber. É claro que também, por isso que eu fiz uma brincadeira aqui, inclusive, numa transtextualidade com o texto religioso, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ou seja, é só para fazer uma brincadeira séria aqui, de que, no princípio das histórias em quadrinhos, a aproximação teórica de preferência foi a semiótica nas suas variantes teóricas. Aqui eu só coloquei uma capa icônica de uma HQ do mainstream, só que esse da Marvel, a número 15 da revista Amazing Fantasy, em 1962, agosto de 1962, a primeira aparição dessa personagem, criada pelos artistas norte-americanos Stan Lee e Steve Ditko, o Spider-Man, o Homem-Aranha. Eu devo dizer para vocês que eu não vou trabalhar o Homem-Aranha aqui hoje, com vocês, tá, pessoal? Porque eu não vou trabalhar a gênero da superaventura, como eu já enunciei. Mas, assim, eu devo confessar que o Superman está para o professor Nathaniel, ou melhor, o Homem-Aranha está para mim, assim como o Superman está para o professor Nathaniel. Então, vocês tirem todas as conclusões possíveis e impossíveis disso aí, tá? Mas, então, somente para dizer que a gente não fala só de uma mitologia do Superman, de uma mitologia do Shazam, nem de uma mitologia do Homem-Aranha, uma mitologia do Lanterna Verde, uma mitologia do Pantera Negra, uma mitologia do Batman, uma mitologia da Arlequina, uma mitologia da Mulher-Gato. Mas, se podemos eleger tantas frases como essa, a mitologia do personagem tal, é porque essa estrutura narrativa, ela se faz muito presente nas histórias em quadrinhos. E, mais do que isso, as histórias em quadrinhos evocam performances míticas que estão muito presentes em nossa sociedade. Não vão faltar autores, como os dois que eu já mencionei hoje aqui, que são esses autores aí, aqui são as capas de livros, que eu até sugiro para vocês, o Linguagem e Mito, do Ernst Kassirra, e o Mito e Realidade, do Eliade. Aqui eu vou me deter mais no Mito e Realidade, por quê? Por motivos que eu já citei aqui. É um dos referenciais da tese do Reblin, quando ele discute mito. Então, esse segundo ponto, o mito enquanto linguagem produtora de discursividades orais, escritas e imagéticas. O mito enquanto estrutura simbólica de ordenação do pensamento à realidade, Kassirra, e o mito na dialética entre o sagrado e o profano, conforme Eliade. Eu não vou me deter muito nisso aqui, não. No Kassirra, não. Mas, basicamente, é o seguinte, pessoal. O Kassirra, como o bom neocantiano que foi, aliás, um dos melhores, o Kassirra tem um pressuposto que foi muito trabalhado por Kant, lá na sua Crítica da Razão Pura, em 1781. O que nós podemos conhecer da realidade não está totalmente nos objetos dessa realidade, mas o conhecimento é uma construção efetivada pelo nosso pensamento. Então, o que eu consigo conhecer, o que eu chamo de conhecimento, depende de características que estão nas coisas, que aí o meu aparato sensorial, aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu sinto, as sensações, me informam, mas eu preciso do pensamento, da ideação. É no pensamento que eu construo algo sobre a minha realidade. Porque o que o pensamento vai fazer é meio que pôr em ordem o caos, digamos assim, das informações que os meus sentidos captam nas minhas vivências. E o Kassirra, ele vai dar muita valorização à estrutura simbólica da mente humana. Tanto é que talvez, talvez não, certamente o principal texto do Kassirra, a filosofia das formas simbólicas, assim o chama. Basicamente, o Kassirra vai dizer que não é através de um tipo de pensamento específico, que é o pensamento racional, que o ser humano se orienta na sua existência. E sim, através do pensamento simbólico. Então, existe uma racionalidade no símbolo. Não é a mesma racionalidade que, por exemplo, a racionalidade lógica, argumentativa, dedutiva. Eu estou tentando simplificar ao máximo, tá, gente? Para vocês entenderem, não porque eu os tomo por ignorantes, de forma nenhuma, é porque são conceitos muito difíceis e a simplificação, ela é necessária para mim mesmo, para eu poder ter o mínimo de capacidade na minha limitação de poder compartilhar esses conceitos com vocês. Então, se há ignorância aqui, a ignorância é minha, nesse sentido, tá? Mas, assim, o Cacirra vai dizer que a dimensão simbólica, ela é fundamental porque ela estrutura o nosso pensamento com uma ideia de totalização. Totalização em que sentido? É um símbolo que... O símbolo é uma espécie de ponto de convergência das dimensões puramente racionais, ou seja, o pensamento lógico, dedutivo, argumentativo, afetos, capacidade imaginativa, tá? E por aí vai. Nesse sentido. Então, assim, uma coisa importante que o Cacirra vai dizer é que, porque quando a gente trabalha, por exemplo, um símbolo numa teoria muito tradicional da semiótica, de herança sussiriana, do estruturalismo sussiriano, representante, representado, representame, significante, significado, a gente trabalha muito o símbolo como uma espécie, é um signo que representa algo para além dele. ok, mas o Cacirra vai dizer o símbolo, ele não é um mergulho para fora de nós mesmos, mas ele é um mergulho para dentro de nós mesmos. O símbolo leva o pensamento humano a um aprofundamento de si mesmo. Então, o pensamento, ele já é simbolizador, ele já é simbolizador, porque ele sempre vai representar algo, ele não fica no em si, ele sempre transita, ele sempre leva o pensamento a um algo mais, a um algo mais acerca da realidade circundante, mas um algo mais acerca de mim mesmo, que habito essa realidade circundante, nesse sentido. Esse foi o Takes do Nopek, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nopek é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. e a vida acadêmica. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri